Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de 06 de Roblox, e aí tá, nós estamos aqui de mamãe! Olá, pessoal, tudo bem? E aí, meu pai! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, nós estamos aqui no Killer, então bora o vídeo, vai! Bora lá! Bora lá, a gente vai ter que sobreviver esse palhaço, hein! Esse palhaço aí, beleza? Isso aí, então, bora lá, já tô aqui, ó... Eu vou ficar bem escondida, tem que achar o lugar perfeito pra me esconder. Ó, a cena vai chegar em breve e se esconda. Eu já tô escondida. Parece que esse lugar não tem muito espaço pra esconderijo, assim, né? Ai, eu já me escondi, gente. Ai, tem uma blusa vermelha, achei que era dele. Espero que não me achem. Tomara que não. Nossa, ele spawnou aqui, ó, bem pertinho de mim. Já spawnou? Já tá vindo. Piar que eu não sei onde me esconder ainda. Eu tô bem escondidinha. Eu tô aqui escondido também. Espero que não apareça, tem alguém pedindo ajuda... Ah não, veio uma menina se escondendo no mesmo lugar que eu! O meu braço fica pra fora do armário, eu vou salvar aquela pessoa. Ah, tem alguém pedindo ajuda! Meu Deus, eu vou morrer, eu morri, Julia. Você morreu? Calma, eu tô indo te ajudar. Calma aí, ele ainda tá aí? Ele tá aqui, mas eu tô saindo pra longe dele. Tá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Será que dá pra eu ir por aí? Não! Te ajuda. Muito obrigado, Julia, me ajuda. Vai, 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 vai. Ah não, eu tô precisando de ajuda agora. Não, eu tô indo. Vou ajudar essas pessoas aqui, ó. Calma, Krelia. Ah, Cris tá aqui. Socorro, eu, Texinho. Ajuda, Cris. Boa, boa, boa. Ajuda, ajuda essa menina. Cadê? Meu Deus, meu dedo de frente. Cuidado, gente. Não, não, não. Ele pegou vocês? Me pegou. Pegou também. Ah não, eu tô vendo. Palhaço doido, sai fora. Socorro. Ah não, morri já. Calma, Ju, pronto. Muito obrigada. Ai, meu braço tá doendo, meu braço tá doendo. E as outras pessoas vão morrer. Deixa eu ver quantos que tem ainda vivos. Não vai dar tempo, não vai dar tempo de salvar. Ai, eu vou me esconder, gente. Tem cinco pessoas ainda vivas, tem bastante até. Nossa. Não dá pra esconder no armário, meu... Ai, pronto, esse aqui dá. Ih, ele tá por aqui. Ah não, esse aqui é uma luz vermelha qualquer. Ok. Ah, é então, tem umas luzes espalhadas, né? Sim. Ih, ele vai pegar todo mundo agora. Foi. Vai? Não dá pra ver meus bracinhos, né? Calma aí. Gente, eu tô com a mão segurando o meu outro braço. Tô salvando, tô salvando, não! Ah, Cris, não! Eu salvei a menininha, não! Alguém precisa de ajuda. Eu e uma garotinha aqui. Ok. Para. Socorro, eu vou morrer. Vem aqui me ajudar, menina. Cadê a Júlia? Mãe, aqui. Ai, boa, Ju, boa, Ju. Mãe, Júlia. Para de se mexer, mãe! Eu não tô me mexendo, tô pulando, gente. O que tá acontecendo? Ah, não! Vai! Meu Deus! Ah! Você tá morrendo comigo? Por que eu tô andando desse jeito? Corre, corre, corre. Ai, Cris, ele tá vindo, nossa, a Cris tá se arrastando. Não! Não! A Cris tá se arrastando. Ai, eu morri! A mãe morreu, gente, então agora não tem mais como ajudar. É, você foi bem, Cris. Brincadeira, viu? Vou ficar aqui, aqui tá seguro. Você tem que sobreviver. Falta 2 minutos e 40 segundos ainda. Sim, daí vai abrir a porta, né? Ai, ele tá aqui dentro. Ai, ele tá na sala lá. Ele saiu, ele saiu, saiu. Boa, Ju, fica aí, fica aí. Nossa, gente, como que ele não me viu? Deixa eu ver quem mais tem. Tem uma garotinha, outra, outra e a Jú. Tem bastante gente até, né? É, tem bastante. Sim, tem 5 pessoas ao todo. Ninguém tá precisando de ajuda, ainda bem, né? Ah, se precisar também não posso sair mais daqui. Ó, agora ele tá nos armários. Tá focado nos armários. Ah, então, Júlia, cuidado, é agora. Cuidado, Ju, pode ser que ele escolha teu armário! Ah, Ju! Não, Ju! Não! Não acredito! Socorro, que me ajuda! Eu não consigo sair daqui. Vai, Ju, se arrastando, tenta achar alguém. Eu tô presa na mesa, socorro! Apenas que eu abri já, pena que você morreu, Ju. Ah, não! Mamma mia, é papis! Quem quer uma pizza? O Texim virou um pizzaiolo, gente! Um pizzaiolo, com bastante tompeiro a pizza de hoje. Tompeiro, eu tenho que responder a tompeiro. Tá, então vamos esconder, gente, eu não sei pra onde que eu vou. Eu não posso mostrar a minha mãozinha aqui, senão ele vai me ver. Ah, mas daí apareceu alguém que ia se esconder junto. Ó, sorte é que eu ainda tô preso aqui. Tá preso ainda, tá liberado. A porta abriu, gente. Mas já matou alguém? Já encontrei, não, ainda não, mas tô aqui, ó. Tá, tem várias pessoas comendo pizza. Várias pessoas comendo pizza. Ô, Ju, a pessoa que eu mato vira pizza. Virou pizza! Por que eles viram a pizza? Olé, não vou virar pizza, não! Aí, ó, a pessoa aqui virou pizza no chão! Sai fora! Ó, a pessoa tá igual pizza, Ju, você tá vendo? Você virou a pizza de calabresa. Não, salvei ele, salvei ele! A Cris vai virar uma pizza de queijo, quatro queijos. Não, não vou virar nada. Sai fora! Oi, pai! Ah, Texinho! Salve! Ah, eu vi a pessoa! Aqui é a pessoa de pizza, gente! Gente, não sei, sai Texinho! Eu virei uma pizza, Ju! Eu virei uma pizza! Ô, Cris, você virou uma pizza de frango... Eu vou te ajudar! Help! I need the body, help! Olha aí, ó. Ai, socorro! Esse aqui virou uma pizza... Essa aqui é você? É. Pizza de... Corn, de frango e milho. Júlia! Júlia, qual pizza você quer virar? Não, não, não! Cadê a Júlia? Calma, calma! Vai, vai, vai! Ih, ele tá aqui, ele tá aqui! Nossa, eu tô ajudando muito as pessoas! Ele tá aqui! Não, Texinho, só... Ah, virei pizza de novo! Vai, meu Deus! Você virou pizza, você virou pizza também! Ih, o Papi transformou outra pessoa em pizza! Ô, Cris! Júlia, o resgate! Não! Transformou! A Cris virou uma pizza vegetariana! Não, acredito! Não, eu tô no banheiro! Não, e você tá preparando pizzas de vários sabores, é isso mesmo, Texinho? Vários, vários sabores, vários sabores! Não! Não, acredito! As pessoas morrem! A Julinha! Tá aqui! Ju! Ah! Em homenagem ao teu cabelo, é uma pizza de bacon! Ou de calabresa, né? É, ou de calabresa! Ah não, é bacon, né, do cabelinho! É, o meu é do bacon! Tá, Ju, procura alguém pra te ajudar! Eu não consigo sair do lugar! Sério? Aham! Nossa, todas as pessoas estão escondidas aí, ninguém vai te ajudar! Ah, mas calma! Não! Alguém me ajuda! Ai, Ju! Não acredito! É muito legal! Morri! Morri! Tá, expectar o papo então, o pizzaiô doidão! Ok, morri gente, vamos... Ô Miguel, aqui, dois tiraram a pizza! Todo mundo vendo pizza! Tem mais alguém vivo, será? Tem três pizzas doante ali! Será que tem mais alguém vivo, hein? Eu acho que você tem que ficar olhando nos armários também, né? É então! Geralmente tem pessoas! Porque a pessoa tava no armário, mas né, calma... Vai, ó, só tô expectando o pai! Ó, a pizza ali tá com o rostinho na frente, Ju! Tá! Oi, oi, meus queridos! Meus queridos, ó, esse aqui já foi... Ah, é da skin original dele, no caso. Aham. Só que tá flutuando o olho. Ah, agora não morreu, você não vai conseguir ver. Eu acho que agora só falta quem tá vivo. Eu acho que só tem uma pessoa viva. Uma pessoa! Será que o pizzaiolo vai conseguir finalizar as suas pizzas? Vamos ver. Eu acho que não, gente. Ó o picodão do texinho, gente, que maneiro! Ó, pai, por que você tem um chapéu tão grande? Enorme! Certeza que tem umas pizzas escondidas aí dentro. É pra fazer pizza melhor. É o tamanho da cabeça do pai, até maior! Nossa, gente! Que doido! Agora, quem tá morto já morreu. Agora só falta quem tá vivo. Quem tá morto já morreu! É, quem tá morto já morreu! Não tem ninguém rastejando. Ah tá, ainda bem que você explicou, senão a gente não ia saber. Eu achava que tava todo mundo vivo. É! Nossa, eu tô entrando... Não tem mais ninguém aqui. Cadê essa pessoa? Não tem mais ninguém, texinho. Não sei, papi. É um que vocês falaram e volta? Também não sei. Não sei onde ela tá. Opa! Ah não, não é. Bateu de cara na parede. Ó, pai, você tem pouco tempo. Um minuto... Não abriu as portas ainda, né? Não, é em 1 minuto e 20 minutos. Ah, daí eu posso ir pras portas quando alguém... É, mas daí você tem que saber qual porta. É verdade. Ah, quando a pessoa morre dá pra ver onde que ela tá, né? Ah, é verdade. Não, mas ela morre quando acaba o tempo. Isso, quando abre a porta, daí fica um sinalzinho vermelho nela. Ah, tá. Entendi. É, vai ser a tua última chance. Opa! Achou? Eu acho que eu matei a pessoa! Ah! Perdido! Nossa, pessoal, o pai fez, conseguiu! Bora lá! Vamos lá então, meninas. Vamos escapar do slander. Temos que achar as páginas? Ou não? Não, acho que não. Esse aqui não tem, pessoal. Esse aqui não preciso achar as páginas, não. Ok, começou. Só tem que se esconder mesmo. Olha só, vou pegar isso aqui. Eu vou me esconder já no lugarzinho. Olá! Vou ficar aqui bem quietinha porque eu quero escapar, gente. Não vou ficar saindo. Será que... Ai, dá pra ver! Beleza, ele já foi liberado. Esse pacotinho que eu tô na mão... Esse pacotinho atrapalha, eu acho. Esse roxo que eles ficam brigando. É, eu acho que também atrapalha. Porque fica roxo em volta, daí se esconde dentro do armário e ele fica vendo roxo. Ah, é verdade, fica iluminando, né? Não tem como tirar da mão, não. Nossa! Nossa, ele tá aqui! O pai me ajuda! A Ju precisa de ajuda, mas eu vou ter que correr. A Ju precisa de ajuda! Eu vou ter que sair, gente. Aaaaah! Desculpa, meu queridão. Eu tava escondida, mas eu vou ter que sair. A Ju precisa de ajuda. Já foi ajudada, Ju? Já foi, já foi, já foi. Já foi, já foi. Mas eu vou salvar o outro, menino. Boa! A gente já salvou ele! Sim, você salvou ele. Ok, vou ficar aqui escondidinha. Ah, eu salvei? Sim. Beleza. Vou ficar aqui com essa menininha. Ah, esse armário aqui é muito fácil, gente. O Slender vem aqui por cima e já vem direto no armário. Ih, o Slender tá aqui! Ele tá na frente do carro, ele tá no meio da rua, Cris. Ele tá perto dele. O que ele não viu? Eu e a menina, a gente tava aqui atrás do carro. Cris, ele tá indo atrás de você! Aaaaah! Meu Deus! Mami, ele não tá olhando. Socorro! Ele não olhou pros dois lados. Só aquela pessoa ali. Uou! Ele tá vindo atrás de mim. Esse mapa não tem um lugar bom pra esconder, né? Tudo é meio ruim. Salvei, salvei a pessoa! Olá, ele tá atrás de você, Texinho, cuidado! Não, nem vem, eu vou ficar de branco. Ah, eu vou ficar aqui em cima da casa, que até mais fácil escapar, né? Cris, usa os buraquinhos da cerca, entendeu? Será que dá pra subir ali naquela árvore? Ficar só olhando daí. Dá pra subir nas árvores? Quase! Ah, ele tá aqui, ele tá aqui! Aaaaah, não! Salvei! Ah, eu não acredito que ele conseguiu pular! Salvei, todo mundo! Será que ele consegue me pegar aqui, gente? Me salva, Texinho! Eu acho que ele não consegue me pegar aqui, né? Pô, pô, pô! Eu tô em cima de uma árvore! É, Ju? Sério, Ju? Como? Como assim? Deixa eu olhar pra cima. Qual árvore que a Ju tá achando? Eu tô lá perto daquele... do labirinto. Ah, tá... Ah, eu vou no labirinto! No labirinto tem uma casa lá no final que dá pra esconder! Eu só vou ver as pessoas passando... Boa, tô nessa casa! Vocês tem que ver o Slender agachado passando debaixo da cerca, eu morri! Sério? Morreu? Eu tô viva, alguém me salvou! Boa? Mamis, vem cá no labirinto pra você me ver! Eu tô no labirinto, Ju! Tá... Eu tô naquela casa no final do labirinto! Ah... Aqui, ó, você! Aonde? Vai pra trás? Ah, aqui! Ah, eu tô nessa casa aqui, ó! Oi! Como você subiu aí? Subiu pelos armários! Ah, sério? Aham? Vou subir também, gente! Eu tô sendo perseguido, Minhas! Ai, não, eu não consigo! Pai, tá tudo bem aí? Não, mais ou menos, eu vou salvar uma pessoa ali, ó! Ah! Ah! Ah, não consigo subir, Ju! Ó, você vem pra aqui, certo? Pois vem daqui aqui, não vem da rua! Corre! Cuidado! Tem a primeira pessoa, mãe! Aqui... Ah, tá! Primeira pessoa! Nossa, tem um monte de gente morrendo aqui! É! Deixa que dá! Vou tentar ajudar, pera aí! Tô ajudando aqui no meio! Tem que correr! Tô indo... Morreu! Ah, agora fui eu que morri! Eu tô indo! Tô indo salvar! Nossa, tem uma galera precisando de ajuda! Mas ele tá aqui, Júlia, Cris, ele tá aqui no meio da rua aqui, ó... Eu tô indo! Atravessa a rua! Não, ele tá perto, cuidado! Ai, pera aí, ele tá ali! Não! Ah, eu morri mesmo! Ah, eu morri mesmo! Ah, mas ele tá... Camperando, gente! É, cuidado! Pera aí! Calma! Salvei! Boa, boa, boa! Salvei, vai! Boa, boa, boa! Corre, corre! Boa, boa, boa! 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 A Júlia já tá com o braço machucado ali! Como assim, gente? Ah, pai, eu ia te salvar, só que daí quando eu cheguei você já tinha morrido! Já! Vou ficar perto dessa porta aqui! Ah, Cris também tá com o braço machucado! A hora que abrir, gente, eu só fujo! Vou ficar meio aqui, ó... Cantinho na cena! É, 20 e poucos segundos já vai abrir pra vocês! Tchau, mãe, fica escondida! Eu não tô vendo ninguém precisando de ajuda, cê tá vendo, Ju? Não! Eu acho que tem ninguém! Vocês duas estão precisando, ó, o braço de vocês! É verdade! É, eu machuquei, mas tá tudo tranquilo! Será que dá pra abrir? Deixa eu dar uma olhada mais de perto se tem alguém precisando de ajuda! Aqui... Não, calma! Não, ninguém precisando de ajuda! 9 segundos! Vocês vão conseguir já! Porra, vai abrir, vai abrir! 9 segundos! 5 segundos! 4 segundos! 3, 2, 1... Vai, porta! Foi! Vai! E... Boa! Abreu! Calma, calma! Vai, vai, vai! Fugindo! Conseguimos! Aê! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês tenham gostado, deixe seu like! 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 E até o próximo vídeo! Tchau, bom! Tchau, galerinha! Falou, galera! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!